A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo treponema pardum e ela pode acometer os adultos jovens, as gestantes e as gestantes, quando não tratadas adequadamente, elas podem transmitir a sífilis para os seus conceptos causando sífilis congênita nos recém-nascidos. A sífilis é uma infecção de fácil prevenção. Ela pode ser realizada, o diagnóstico de sífilis pode ser feito na atenção básica por meios de exames específicos e exames inespecíficos e na gestação nós recomendamos a triagem da sífilis no primeiro trimestre, no terceiro trimestre e no momento do parto e também nos casos de abortamento. No tratamento da sífilis na gestante, o único tratamento indicado e preconizado é a penicilina benzatina porque a penicilina é a única medicação que atravessa a barreira transplacentária e garantindo doses adequadas de penicilina no recém-nascido. Na indisponibilidade da penicilina benzatina, recomenda-se o uso da doxiciclina para populações que não há gestantes, ou seja, os adultos jovens ou as outras pessoas que venham a ter algum tipo de alergia ou hipersensibilidade à penicilina. No caso da sífilis nas gestantes, as suas parcerias sexuais devem ser investigadas e tratadas para sífilis porque as parcerias sexuais apresentam grande importância na perpetuação da cadeia de transmissão da sífilis. O tratamento das parcerias sexuais está recomendado com as doses usuais de penicilina benzatina de acordo com a fase clínica da doença e estão disponíveis no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Para as parcerias sexuais com diagnóstico de sífilis, na indisponibilidade da penicilina benzatina recomenda-se o uso de doxiciclina conforme as doses no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. A penicilina benzatina disponível nos estados e municípios deve ser priorizada no tratamento das gestantes e das suas parcerias sexuais. Cabe destacar que o departamento de DSTA e de Hepatites Virais vem realizando oficinas de formação de multiplicadores no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. O objetivo dessas oficinas é capacitar os profissionais de saúde da atenção básica no manejo integral das ISTs e no uso de fluxogramas. Obrigado. 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 Obrigado.